Amigo da própria vida. Graças a Deus eu amo a vida. E quero que todos vocês amem a vida. Amem Deus, principalmente. Tandaldo, você acaba de receber um título dos mais importantes do meio empresarial. Empresário do ano. E isso confirmado pela Federa Minas em Belo Horizonte. Como é que você recebeu essa homenagem? Eu recebi com muito prazer. Especialmente porque os amigos que me reconheceram. Varadares que me reconheceram. Isso é muito importante pra mim. Graças a Deus. E a expectativa do ano de 2014? Qual será para o vidraceiro do norte e para o Ivanaldo do nosso coração? Eu creio que a expectativa do próximo ano, que graças a Deus, está sempre melhorando. Sempre melhorando o quê? O jeito do povo ser, o comércio está melhorando, tudo está melhorando. Então eu espero que melhore mais. Que vocês possam realmente ter um Natal brilhante. Que as entradas de ano possam ser maravilhosas. E que muita paz, muita tranquilidade e saúde possam ir na reclamação de cada um de vocês. Patrão eu não sou. Eu sou amigo. Que todo mundo faça um bom Natal, feliz, com o próprio ano novo. E que Deus os abençoe, que Deus os acompanhe, que Deus os proteja. Porque sem Deus nós não somos nada. Amigo, e principalmente, ele é a honra de Deus. Que Deus ilumina as pessoas, para que elas façam o sucesso de elas e das outras pessoas. Então, todos vocês estão de cada vez. Porque fui amado por um grande mentor em suas vidas. Meu próprio agradeço a Deus. É de nada pelo próprio grande transmissão que eu tenho. E o canal que foi o primeiro e é até hoje o patrocinador. O que é a arte que é a gente. E antes de tudo, o aluno nosso, o nosso trabalho. E ainda não dá sucesso. E ainda não dá sucesso.